Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar de um assunto não muito prazeroso sobre mulheres que são abandonadas quando ficam doentes Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu Eu li uma reportagem e isso me fez pensar muito sobre a questão do vínculo Mulheres geralmente ficam mais juntas com os homens na saúde e na doença Isso é um fato comprovado, você pode ir na cadeia no dia da visita dos homens, a fila de mulheres é enorme Agora vai na cadeia feminina e veja quantos homens vão lá para visitar a mulher A diferença é muito discrepante, sabe? E eu estava vendo alguns casos de mulheres que quando fazem a mastectomia, que tiram o seio Alguns homens simplesmente abandonam essas mulheres E é incrível isso, recentemente teve o caso de uma youtuber, inclusive a Nara Almeida Que ela faleceu infelizmente e uma coisa que eu achei muito legal no parceiro dela É que ele ficou com ela até o fim, sabe? Não largou Mas infelizmente essa não é a realidade de muitas mulheres Existem homens que além de largar a mulher não dão suporte nenhum Inclusive financeiro, não deixam a mulher amíngua Principalmente em alguns países árabes Que aí mistura também a religião Vê a mulher como um ser faltante porque não tem o seio Ela é impura, enfim, complica tudo É uma situação muito, sabe, lamentável E lidar com a própria doença já é difícil, né? Imagina você, você descobriu que você está com câncer E que você vai ter que tirar uma parte do seu corpo, né? O seu seio, enfim Já não é fácil E passar por essa situação sozinha, né? Sendo abandonada pelo parceiro Se torna mais difícil ainda Então, assim, a gente tem que entender Que a gente tem responsabilidade emocional e efetiva com os outros Se você está ao lado de uma pessoa É, sabe, nos momentos bons e nos momentos ruins Isso é parceria Isso é companheirismo Isso é amor É amor isso, gente Sabe, não tem essa Ah, tá, então eu estou com a pessoa enquanto está tudo bem, né? Está jovem, está bonita, está com dinheiro Agora quando está doente, começa a ficar Porque às vezes a doença, no caso do câncer, por exemplo A mulher começa a ficar às vezes mais magrinha O corpo começa a mudar muito Então eu vou largar só por causa disso É na saúde, é na doença São em todos os momentos E é isso É isso que eu penso Eu tenho que respeitar a pessoa Depois, se por algum motivo não deu certo Se separa Mas naquele momento É o momento que a pessoa mais precisa De ajuda E de compreensão E de força, sabe? Porque a doença por si já é Cara, você descobrir Que você está com câncer Ou com uma doença Assim, é muito difícil É muito difícil Sabe? E ainda se abandonar por uma pessoa que você ama Que você está ali Que estava com você Em todos os momentos E agora não está mais É complicado E você de casa? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau